O lado leste da África do Sul. Uma vista de extensão impressionante. Onde o maior mamífero terrestre, o felino mais veloz e o que há de mais inimaginável, competem pelo seu espaço nessa parte surpreendente de um continente fascinante. A vida secreta da África do Sul começa além da costa, no ponto mais ao sul do continente. No cabo traiçoeiro onde as águas agitadas batem furiosas. Sob a água, um leviatã surge silenciosamente das profundezas. Ele é enorme e está tão faminto quanto uma turma de adolescentes. A baleia de Bride-Anã precisa ingerir mais de meia tonelada de alimento por dia, o que é um grande problema. Em desvantagem de número, competindo com exércitos ágeis pelas mesmas sardinhas. Os golfinhos atacam os cardumes a 50 quilômetros por hora, acompanhados pelos atobás do cabo e pelos tubarões cobre. Todos eles conseguem passar na frente da baleia desajeitada, devorando milhares de peixes antes que ela possa fazer alguma coisa. Apesar de ter uma boca grande, sardinhas são os maiores peixes que essa baleia consegue engolir. Mesmo assim, os tubarões e os golfinhos mantêm distância. Jantar por intimidação parece funcionar. Seus competidores encontram outro cardume para se alimentar, deixando este livre para ela. A farta temporada de sardinhas no cabo das agulhas acontece quando milhões desses peixinhos migram das águas geladas do cabo para as marés quentes da costa leste. Aqui eles adentram a corrente tropical das agulhas que vêm do Oceano Índico. Enquanto o beijo caloroso das correntes transforma o clima da África do Sul na costa nordeste, as rochas duras inimigas dos navios dão lugar às praias de areia macia. Quando a água salgada do oceano inunda a terra, ela faz uma mágica surpreendente e cria uma floresta encantada de manguezais. Eles prosperam onde a maioria das árvores sucumbiria, alimentando-se de água salgada, torrando-se no sol e sendo desafiados pelas mudanças das marés. Vivendo com eles nessa área estranha, um pequeno peixe com uma grande ambição e uma crise de identidade. O saltador do lodo é, na verdade, um peixe de respiração aérea. Suas brancas modificadas funcionam como um pulmão simples. Assim, ele pode caçar insetos na terra. Suas nadadeiras fortes permitem que ele caminhe, escale e até pule a 60 centímetros de altura. Embora sejam equipados para ir a qualquer lugar, os saltadores do lodo são territoriais e esse saltador está invadindo a poça de lama ao lado. E seu vizinho não é muito simpático. Desafio aceito. O invasor suga a bochecha de seu oponente. O objetivo não é machucar, mas fazê-lo desistir de seu território. Mas seu vizinho se desvencilha, revida e declara vitória. O invasor recua e volta para a sua casa. Adentrando o continente, as dunas dão lugar a um terreno tropical mais ao sul da África. Um lugar que alguns dos animais lendários da África do Sul chamam de lar. Incluindo um dos maiores predadores do planeta. O crocodilo do Nilo. Dividida entre um instinto materno feroz e uma fome devastadora, ela não está de bom humor. Ela está tomando conta do ninho há quase três meses, sem comer nada. Pior ainda, crocodilos não suam. Então, se ela passar muito tempo debaixo do sol vigiando seu ninho, essa futura mamãe dedicada pode acabar morrendo de insolação. Ofegar não é o suficiente quando o calor é tão intenso. Se ela abandonar o ninho para se refrescar, colocará seus ovos em perigo. Mas no fim, ela tem que procurar por água fresca. Ela se afasta de seu ninho. Mas não se esquece dele. Este lagarto monitor come qualquer coisa que estiver a seu alcance. E o que seria mais fácil do que um ninho cheio de ovos desprotegidos? Ele pode estar esperando dias por esse momento. Hoje, sua paciência será recompensada. Ele precisa se mover devagar. Se ele assustar os gansos do Egito, seu grasnar poderá chamar a mãe de volta ao ninho. Ele encontra o tesouro. Essa delícia compensa o risco. Ele está ansioso para bocanhar o ovo. Mas toda essa pressa acaba o denunciando. Ele foi pego. Os gansos soam um alarme. O lagarto dá as suas últimas lambidas. A mamãe do crocodilo está voltando. Com sede de vingança. Ela teve sorte. Só um ovo foi perdido. Além disso, se ela tivesse ficado só mais um pouco no ninho, a tempestade vinda do mar, que se aproxima rapidamente, teria lhe refrescado. A gente vai tirar a sua cepa. A gente vai lá no meio. Se não for ovo foi perdido. Mas você não foi perdido. Se não fosse perdido. Se não fordido. Se não fordido. O que é ovo foi perder. Se não fordido. Se não fordido. Se não fordido. Se não fordido. Depois da chuva, a vida floresce no solo. Conheça a rã de Bushveld, que desafia todos os padrões das rãs. Ela não sabe nadar, nem pular, e vive num dos lugares mais secos do planeta. Mas adora chuva. E agora ela precisa correr, porque o jantar está pronto. Cupins. Eles são praticamente tudo o que ela come. Acesse o nosso site www.opusdex.com.br Acesse o nosso site www.opusdex.com.br Quando a temporada de chuvas passa, ela volta para baixo da terra para fugir do calor. Dias após a tempestade, a mãe crocodilo morrendo de calor arrisca dar outro mergulho refrescante, quando um barulho vindo da margem chama sua atenção. O som do choro vindo de dentro dos ovos pode percorrer até dois metros. É o anúncio do nascimento. Seus filhotes estão avisando que estão prontos para nascer e precisam da ajuda da mãe. Aí vem o primeiro bebê. Nossa mamãe, que dentes grandes você tem! Crocodilos têm a mordida mais forte já registrada. Mas ela pega seus filhotes com muita delicadeza. Ela precisa levar seus frágeis filhotes para a segurança da água o mais rápido possível. Para a segurança de mudança. A peraista do sinto morrer é 28 anos, Ela consegue acomodar dez filhotes na boca e vai direto para o rio. Mas ela pode ter deixado para trás muitos outros, desprotegidos e totalmente indefesos. Para os filhotes de crocodilo, a temperatura faz toda a diferença. Uma variação de menos de um grau pode determinar se um filhote será macho ou fêmea. Como a temperatura dos ovos varia até dentro do mesmo ninho, as ninhadas costumam ser mistas. Apesar de esses filhotes terem perdido a viagem, eles sabem instintivamente qual caminho devem seguir. Estando totalmente expostos, essa caminhada pode ser mortal. Seguros dentro d'água, eles se camuflam próximos da margem cheia de plantas, protegidos dos pássaros e de outros predadores. E protegidos também do predador mais feroz, sua mãe. Ela ficará ao lado dos filhotes por uns bons dois meses antes de eles irem embora. Predadores devorarão cerca de metade desses bebês antes de eles completarem um ano. Mas para o interior, um sapo vermelho caminha confiante em direção à civilização. Rãs e sapos são os únicos anfíbios da África do Sul. E muitos deles vivem apenas aqui. Esse veio observar a vida numa aldeia Zulu. Mais de nove milhões de Zulus vivem na África do Sul. Eles são o maior grupo étnico do país. Uma família Zulu tradicional vive numa residência pequena. As cabanas de pedra também oferecem aos viajantes não humanos sombra e abrigo. Mas nem sempre hospitalidade. As cabanas de pedra também vivem na África do Sul. A cobra cuspideira moçambicana é uma das cobras mais perigosas da África. Seu veneno paralisante é muito mais forte do que as toxinas presentes na pele do sapo. E ainda assim, ele resiste. O sapo se infla para que a cobra não consiga o engolir. Essa foi por pouco. Enquanto o sapo corre para salvar sua vida, alguns dos aldeões Zulus praticam passos de dança. Dançar e cantar são uma parte fundamental da cultura Zulu. Servem para expressar sentimentos, contar histórias e celebrar eventos. A busca da cobra pelo sapo a leva de encontro aos dançarinos. Ela, tão surpresa quanto os aldeões, saca sua melhor arma. A cobra cuspideira consegue atirar veneno pelas suas presas em questão de segundos. Mais de 40 vezes. Com uma pontaria assustadora, ela mira direto nos olhos a uma distância de até 3 metros, podendo causar cegueira permanente. Felizmente, os dançarinos cuidadosamente saíram do alcance dela. As aldeias Zulus estão localizadas nas paradarias montanhosas entre a costa e a paisagem icônica da África do Sul. A savana A rígida savana sul-africana, aproximadamente do tamanho da Califórnia, não lembra em nada as planícies abertas da África Oriental. Aqui, uma densa vegetação de arbustos cobre toda a área. O que faz dela uma savana são as gramíneas e a dispersão das árvores, graças aos arquitetos locais. Os elefantes Os maiores animais terrestres Ao derrubar árvores em busca de folhas mais verdes, esses paquidermes poderosos causam um grande impacto de diversas maneiras. Paisagismo é o negócio da família. E esse jovenzinho está ansioso para provar que leva jeito. Sem os elefantes, a savana seria uma floresta. Mas eles deixam uma ampla vegetação arbustiva, da qual outros animais dependem para esconder seus filhotes. Isso é especialmente importante agora, no início da temporada de chuvas, época dos nascimentos anuais da savana. O guepardo prefere correr atrás de sua presa pelos campos abertos, em vez de passar lentamente entre os arbustos. Talvez ele não almoce hoje. Até a mamãe rinoceronte branco, que é feroz quando necessário, se aproveita da mata. Ela pode vasculhar as folhas tranquilamente enquanto abriga seu filhote, que seria uma presa fácil para felinos grandes. Sua visão não é excelente, mas em compensação, sua audição é aguçada. E ela ouve o perigo se aproximando. Leões costumam caçar à noite, mas eles nunca deixam uma boa oportunidade passar. A mamãe rinoceronte consegue disparar pela mata a 50 quilômetros por hora. Já seu filhote, nem tanto. É melhor ir mais para dentro da mata. Quase ninguém mexe com os elefantes. Eles são muito grandes e muito numerosos. e muito comprometidos com os mais jovens. Mas se um filhote se perder, isso pode ser seu fim. Ele pode ser devorado por leões ou crocodilos, sucumbir à seca ou se afogar na lama. Por isso, os elefantes jovens tomam conta uns dos outros. Esse jovem macho é só um ano mais novo que a sua amiga e já sabe irritar como um bom irmão mais novo. Família é tudo. Essa manada de fêmeas da mesma família e seus filhotes celebrará os nascimentos, lamentará as mortes e construirá amizades para a vida inteira. Essa matriarca, a fêmea mais velha, é a sábia da manada. Ela sabe onde encontrar água nos anos de estiagem. Ela consegue sentir uma tempestade a 100 quilômetros de distância. Antes de a chuva chegar, ela leva sua família para um local a salvo das inundações. Eles não têm muito tempo. A sobrevivência da manada depende dela. A elefanta matriarca sabe que assim que a chuva começar, a velocidade das águas pode significar a morte para a manada. É a primeira vez que esse filhote desconfiado cruza um rio. Ele preferiria tomar um banho de terra ou fazer birra. Sua amiga corajosa dá o primeiro passo. Elefantes são naturalmente bons nadadores. E seus respiradores vêm de fábrica. Com um pouco de incentivo da mãe, o pequeno elefante finalmente entra na água. Na época de estiagem, sua fonte de comida próxima ao rio já está esgotada. Então eles podem ir a pastos mais verdes, sabendo que terão água quando chover. Enquanto marcham pela floresta, esses arquitetos itinerantes transformam a paisagem. Um banho de lama é mais do que uma maneira de se refrescar e de manter os insetos distantes. Escavando o solo com tanta energia, eles aumentam as poças para conseguir a água da qual outros habitantes da savana dependem. Criaturas de todos os tamanhos têm muito a agradecer aos elefantes. e isso só fica óbvio depois da chuva. E aí E aí E aí Quando o rio sobe e inunda suas margens, ele acaba enchendo os buracos feitos pelos elefantes. E a vida parece florescer do nada. Um peixe que lhe fiz botou estes ovos durante a estação das chuvas do ano anterior, e o rio pode ter os levado a esta poça temporária. Os ovos sobreviveram a temporada de estiagem, aguardando o buraco encher para poderem eclodir. Esses peixes precisam de água parada porque, diferente dos elefantes, os killifish não são nadadores fortes. Cada época de chuvas pode ajudar esses peixinhos a mudar seu alcance. De poça em poça, nadando dentro das pegadas de gigantes. Eles não são os únicos destinados à água parada. Essa poça agitada cheia de girinos do tamanho de nozes contém a prole da rã touro-africana. O maior anfíbio da África do Sul tem um quilo e meio de paternidade dedicada e é capaz de defender seus ovos e seus girinos com a própria vida, se for necessário. Como um defensor dedicado a seus filhotes, ele evita que outros predadores vorazes ataquem seu berçário suculento. Quando não está protegendo seus girinos, ele está caçando qualquer animal que caiba em sua boca enorme, até mesmo pássaros pequenos. O que é o que é o que é o que é o que é? Enquanto almoça, ele não faz ideia de que é alvo do ataque de outro anfíbio. Outra rã touro. Querendo sua prole. O invasor não quer comer os girinos, mas sim bizarramente adotá-los. Eles podem lutar até a morte. O pai intimida o invasor e salva o dia. A quilômetros dali, a matriarca conduz com sucesso sua manada faminta até a terra prometida. Um pasto abundante que eles talvez tenham devorado em estações passadas. A essa altura, os filhotes já estão grandes o suficiente para os lanchinhos e a grama está nova e suculenta como papinha de bebê elefante. A tromba da mãe tem mais de 15 mil músculos, então ela não tem problemas para arrancar a vegetação malta. Para o filhote, é como aprender a comer com garfo. Uma adulta mostra a técnica para ele. Aos poucos, ele vai pegando o jeito. Enquanto sua amiga parte para plantas maiores. E isso o deixa com inveja. Começa o jogo. Agora ela está só se exibindo. A hora de brincar é tão importante quanto a hora da refeição. O filhote precisa aprender a se comportar como um elefante. Embora no futuro ele vá viajar sozinho, se ele não se socializar agora, pode acabar se tornando um elefante briguento. Ele vai mamar por pelo menos quatro anos. A mãe comerá cerca de 140 quilos de folhas e frutas por dia e fará isso em cerca de 16 horas por dia. Então, o Júnior terá muitas oportunidades para observar e aprender. O bebê rinoceronte também ganhou confiança. E peso. Esse é o primeiro passeio que ela dá fora dos arbustos. Durante os próximos dois anos, a mãe permanecerá ao lado da filha. Depois irá incentivá-la a se virar sozinha para que ela possa ter outro filhote. Em cerca de seis anos, a filha começará a ter seus próprios filhotes na vasta savana sul-africana. O futuro não é tão brilhante para os girinos de Hantouro. Presos numa poça cada vez menor. E com a temperatura subindo como se fosse uma panela de feijão, este pai está prestes a perder tudo. Mas não sem lutar. A Hantouro reúne todas as suas forças. O tempo está acabando. A Hantouro reúne todas as suas forças. Papai ao resgate, de novo. Enquanto isso, na poça dos killifish, acontece uma corrida contra o relógio parecida. Os minúsculos ovos viraram peixes de oito centímetros. Quase assim que crescem, eles acasalam. Eles não têm tempo a perder. E então, dentro de minutos, a fêmea põe seus ovos. Em breve, as poças secarão. Os peixes morrerão. E a savana terá que esperar até que os elefantes retornem para cavar buracos novos e mais profundos, que serão colonizados pelos ovos. Os filhotes aprenderam muito com os adultos ao longo das últimas semanas, enquanto atravessavam a savana em segurança em direção aos seus pastos sazonais. Agora, depois da jornada, eles merecem um descanso. E não demora muito para que todos estejam se divertindo. Os elefantes talvez nunca saibam o papel crucial que eles desempenham na ecologia da savana. Os Kumar,. Os 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 Legenda Adriana Zanotto